Neste episódio, vamos revelar a função de cada um em um tanque. Como um operador de rádio pode ser útil à equipe durante uma batalha? Quais são os problemas enfrentados pela tripulação do lendário T-34? Também iremos analisar com mais detalhes a função de um municiador. A tripulação é uma equipe de profissionais, e seus esforços combinados transformam os tanques em dispositivos universais para solucionar tarefas no campo de batalha. Os tanqueiros realizam diversas funções que podem ser distribuídas entre diferentes membros da tripulação ou realizadas em equipe. Vamos dar uma olhada. O piloto manobra o tanque e realiza a manutenção nas juntas e componentes. O artilheiro mira e dispara o canhão. O municiador carrega o canhão com o tipo de cartucho necessário. O operador de rádio é responsável pela comunicação com outros tanques, com o quartel-general e com outras tropas. O comandante do tanque realiza o gerenciamento geral do tanque, incluindo a seleção dos alvos a serem alvejados. Além disso, alguém fica encarregado dos armamentos secundários, como metralhadoras. E todos eles precisam ficar atentos aos arredores e ao inimigo. A tripulação será mais eficiente se essas tarefas forem devidamente distribuídas entre os tanqueiros. Isto significa que todos ficarão ocupados com suas próprias tarefas. Mas nem sempre isso funciona assim. Por exemplo, a tripulação do Renault FT-17 era composta por apenas duas pessoas. O piloto, que dirigia o tanque, e o artilheiro, que sentava na torre e era responsável por todo o resto, incluindo a função de comandante. Mesmo para um tanque leve, essa não era a melhor solução. Mas lembre-se de que o FT-17 foi um tanque revolucionário. Ele foi o primeiro a usar o que chamamos hoje de estrutura clássica. Para um tanque como esse, eles precisavam encontrar o número ideal de tripulantes. Quanto ao piloto, esta posição era a mais autônoma. E era tão desafiadora que às vezes era necessário um tripulante adicional, o assistente de piloto. Outros tanqueiros assumiam duas ou mesmo três funções diferentes. Por exemplo, no lendário T-34 soviético, o comandante também atuava como artilheiro. E foi só após 1943, quando surgiu o T-34-85, que o artilheiro passou a fazer parte da tripulação. A posição de artilheiro nasceu quando eles começaram a montar armas de grande calibre nos tanques. Trabalhar com cartuchos pesados exigia não apenas força física, mas também uma atenção especial. Há uma variedade de projéteis e é preciso carregar o mais adequado para o alvo escolhido. Além disso, alguns projéteis exigem um manuseio extra antes de serem disparados. Por exemplo, o municiador define o atraso do detonador para um projétil auto-explosivo de acordo com o alvo que ele irá atingir. Nos tanques e APPs com carregamento separado ou armas de grande calibre, pode haver dois municiadores. Normalmente, o operador de rádio era responsável pelas metralhadoras. E por isso, essa posição é muitas vezes designada como operador de rádio artilheiro. Ele também podia cuidar da estação de rádio ou ajudar o piloto. Às vezes, o comandante também atuava como operador de rádio. Assim, uma tripulação normal para um tanque médio durante e após a Segunda Guerra Mundial era formada por quatro ou cinco tripulantes. Somente os tanques leves, como o T-60 ou o T-70 soviético, o Type 97, TQ japonês ou os PZ 1 e 2 alemães possuíam um número menor de tripulantes. Os tanques médios e pesados com torres múltiplas, que foram produzidos em diversos países entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, são diferentes. Aqui, o número de tripulantes era determinado por quantas torres com armas eles precisavam operar. O T-35, um tanque pesado de assalto soviético, possuía cinco torres com canhões e metralhadoras. Como resultado, ele possuía 11 tripulantes. Após a Segunda Guerra Mundial, foi criado um mecanismo de carregador automático. Assim, o carregador acabou reduzindo o número de tripulantes necessários. Os tanques soviéticos, começando pelo T-64, que foi produzido em 1963, possuía três tripulantes, um artilheiro operador, um comandante e um piloto. Há também tanques franceses muito conhecidos com torres oscilantes, o AMX 1375 e o AMX 1390. A construção de seu mecanismo de carregador é diferente do tipo carrossel que os veículos soviéticos normalmente usavam, usando, em vez disso, um tipo rotativo. Dois carregadores de tambor, com seis cartuchos cada. Após serem utilizados, era preciso sair da batalha e recarregar. O carregador automático é muito útil para um tanque, mas, de todos os tanques modernos produzidos em massa, ele apenas é utilizado nos veículos soviéticos e nos franceses Leclerc. Mesmo assim, a tendência de automatizar as forças blindadas já é antiga. E, em breve, é possível que tenhamos um tanque totalmente funcional e universal, indo para a batalha operado remotamente e sem nenhuma tripulação a bordo. Fazem-se muitas perguntas sobre todos os tripulantes, mas aquele que lhe interessa mais conhecer é o municiador. Então, é hora de falar sobre a função mais exigente em termos físicos dentro de um tanque. Os projéteis para canhões de tanques são colocados em um armazenamento especial. Este armazenamento é concebido de uma forma que há sempre alguns projéteis facilmente acessíveis para o municiador. Outros projéteis podem estar em outros locais não tão convenientes. Por exemplo, embaixo da plataforma giratória da torre ou perto do piloto. Os projéteis podem ser agrupados por unidades ou separados por carregamento. No primeiro caso, o municiador deve retirar o projétil do armazenamento, abrir a culatra e forçá-la para dentro do barril. Após a ejeção do projétil, repetir o procedimento. Se eles forem carregados separadamente, é mais complicado. Primeiro, é preciso carregar o projétil, ou seja, a submunição. E então, coloca-se o cartucho. Após isso, está pronto para atirar. O municiador deve saber lidar com o canhão e os projéteis, e conhecer os tipos de munição e detonadores. Se pensarmos no peso dos projéteis, este trabalho pode ser considerado o mais difícil de todos. Por exemplo, os projéteis de 122 milímetros do IS-2, um tanque pesado soviético, pesa 25 quilos. Imagine a dificuldade do trabalho de um municiador, principalmente em um espaço tão apertado como no interior de um tanque. Além da sua contribuição na batalha em si, o municiador precisava preparar a arma para a batalha, saber lidar com metralhadoras antiaéreas e assumir o papel de qualquer tripulante, se necessário. Cada homem dentro do tanque é um importante componente. Não há funções secundárias em um tanque, e todos valem o seu peso em ouro. Apenas um excelente trabalho em equipe pode transformar um silencioso veículo em uma perigosa arma no campo de batalha.